Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e hoje, mano, trazendo pra vocês o quarto episódio de Assassin's Creed Origins. E eu tô aqui, mano, eu tô aqui só observando aquele escravo apanhando ali, doidinho pra dar uma flechada na cara daquele maluco ali, véi. Mas com muita vontade de dar uma flechada na cara dele. Foda que se eu fizer isso aqui, eu vou chamar a atenção do vilarejo inteiro, desguardo. Bom, vamos fazer o seguinte, na missão passada, a gente precisava capturar alguns curos, mano, pra gente melhorar a armadura do Medjay, tá? Daí a gente fez tudo isso certinho. Agora a gente precisa, o falso oráculo que é, nível sugerido, é encontrar e matar o Medunemun. Só, mano, que o meu nível tá nível 4 ainda, só que a gente vai tentar, véi. É recomendado nível 5, mas isso aqui é coisa à toa. Um nível abaixo só, coisa à toa pra nós. Vai chegar lá e vai dar um couro no Medunemun. É só a gente fazer o seguinte, só jogar na defensiva e ver se a gente consegue... E aí, galera, graficamente esse jogo tá muito foda, né, véi? A jogabilidade dele também tá muito boa, por sinal, viu? Tá à noite agora? Esse jogo é pesadinho, mano. As vezes, se vocês viram um pequeno, bem pequeno delayzinho mesmo no game, é um pouco de, assim, má otimização, porque o Assassin's Creed Origins, ele foi muito taxado por má otimização, véi. Apesar de ter um gráfico muito foda, vocês tá ligado que a Ubisoft, ela... Ela dá um chute nas canelas de vez em quando. É... Eu tenho 8GB de memória, mas... Acabo que sempre precisamos demais pra ter uma folguinha... Pros outros aplicativos de gravação e essas coisas do tipo. O problema é que a gente... Camponeses vadios! Façam algo de útil! Aqui a gente não pode entrar. Vamos descer aqui. Vamos entrar por trás aqui. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Se eu não fosse o sacerdote, ia amassar suas cabeças. Ixi... Tem alguém aí. Ninguém por aqui, não. Alguém me tira daqui! Alguém me tira daqui! Calma aí, jovenzinho. Onde tem inimigo aqui pra gente não... Sofrer as consequências. Tem alguém aí? Se eu não fosse sacerdote, ia amassar... Morra! Morra, filho! Tirar esse número de daqui. Se eu não fosse sacerdote, ia amassar suas cabeças. Quem tá pedindo pra ser libertado, mano? E aí, meu irmão? Você está bem? Mais sacerdotes foram raptados! Quatro deles! Fica escondido. Até conseguir escapar do templo. Beleza. Encontre e resgate os sacerdotes no templo de Amun. Tá, pegamos essa missão aqui... Ah... Opa... A parte boa é que dá pra fazer essa missão aqui... E alcançar o nível 5 certinho... Pra gente ir pra cima do Amun na mão. Onde estão os outros sacerdotes, né? Vem aqui, filhão. Pra você ver o que tem aqui. Tem alguma coisa errada. Eu também acho, hein? Olhos abertos. Eu te dou pra ver a rua. Vamos com calma. Ei, o quê? Queria tordoar, senão. Queria te matar. Meu negócio aqui, porque essa flecha, ela exige muito, mano. De veneno, essas paradas, tá ligado? Velocidade de carregamento. Multiplicador combo em chamas. Velocidade de carregamento. Adrenalina e eliminação. Lua crescente. Vamos jogar um pouquinho com a lua crescente pra ver como que ela é. Long work. Essa aqui é o tesouro. Oh, oh, oh. Eu não queria tordoar esses caras, não. Eu queria matar esses malditos. Onde estão os outros sacerdotes, né? Tem aqui em cima, eu acho. Ah, flechas, mano. Precisava muito de flecha. Me deixem falar com a minha mulher. Olha, estão aqui em cima, mano. Eu vou te achar. Ah, e também vou te matar. Sem chance. Imploro, me deixe sair. Pela minha família. O quê? Eu vou te matar. Maldito. Me deixem falar com a minha mulher. Imploro, me deixe sair. Pela minha família. Esse look da hora, velho. Quando a gente acerta um. É você? Me tira desse lugar. Espera. Bayek. Onde você tá indo? Calma aí, filhão. Pra que é você, não? É... Vocês viram que da hora, quando eu acerto um com a espada, ela solta um veneno, tá ligado? Que os outros que chegam perto, mano. É você? Me tira desse lugar. Louvado seja, Amon. Você apareceu, Bayek. Se esconda aqui. Quando tiver certeza que não tem ninguém, vá para longe do templo. Belezinha, então. E aí, parcinha? Vou arrancar suas tripas! Parcinha, chama ajuda que o bagulho ficou louco, hein? Pô, ele viu, mesmo? Tem um alcance aqui. Tem um alcance aí? Ó o veneno. Tá atingindo você, filho. Ó, como é que faz agora? Mas morrei envenenado. Sozinho. Droga! O braseiro foi aceso. Os reforços estão chegando. Grande merda. Que bosta. Presta atenção aí atrás. Por favor, lembre-se de trazer as oferendas valiosas para o salão principal do templo. Elas já foram largadas aqui muitas vezes. Certo. Espada dupla. Espada dupla aí sim, hein? Alguns chamam ele de Medjai de Bayek. O cara tem um mil e um nome, velho. Meu Deus. É Deus. Você acertou a escura aqui, velho. O problema dessas flechas é esse aqui, ó. Ainda não. Ih, merda. Cola aqui, papai. Só pode contar um segredinho pra você só. Só pra você... Será que tem aqui embaixo ainda? Será que tem aqui embaixo ainda? Mas que droga, cara. Cadê o sacerdote? Estou aqui. Pode relaxar. Nada. Ei! Porra, verme. Ah! Ah! Cadê o sacerdote, jovens? Onde que tá o sacerdote? Acabou, mento. Já morreu, ué. Chega, morra! Mas ele... Chega, morra. Afasta, hein, filhão. Opa! Aquela agachada monstra. Nossa, 174, papai. Isso é um destruidor de... Essas flechas é uma destruidora de crânio. Olha o banheirinho aqui, de boa. Os caras dão um cagão. Quer saber cadê o sacerdote, velho. Ei, que... Vou estripar você! Paralho, filhão. Tá forte, hein. Não, já aproveitando que a gente tá aqui no templo, a gente já pode fazer a missão de matar o medo na mão, velho. Porra, verme. Não é não? Maldito. Eu acho que é a missão ali, ó. Ó o medo na mão aqui, ó. Vamos matar o medo na mão? Talvez alguém conheça uma história antiga ou saiba sobre a câmara. Ninguém vai nos surpreender. A vantagem é nossa. O que acontece? Eles viram que eu tô aqui e zeravam, né? Viu nada, né? Cagando nas verbas. Ixi, eu tava ainda que maluco lá, velho. O problema é que o medo na mão esconde muito, mano. Os caras dão cover pra ele, tá ligado? Os caras dão assistência pro jovem. Vai, não. Tô aqui pra te salvar, filha. Bayek, vão te matar se te acharem. Achei que ia pegar na cara dele, não pegou nada. Não vai sair daqui, não, filho. Hoje, não. Vamos pra cima desse medo na mão aí, velho. Atrás dele! Porra, serve! Vai, pega o medo na mão. Ele veio quatro, né? Vai matar esse filha da mãe. O medo na mão já tá morrendo. Mano, eu não vou matar você agora, não, filho. Agora cê vem. Agora pode vir, papai. Agora pode vir. Boa notícia! Seus problemas vão acabar num instante. Ah, vou te tripar. Vai! Sai fora! Mano, pobre. Ele é forte, cara. Você é louco, né? Vai morrer se não ia ficar vacilando com ele aqui. Vai estar no nível abaixo dele, né? É, vamos acabar com esse maluco aqui sem gracinha, né? Vai, filhão. Já era. Tchiii! Vamos dar um especial em cima daqui, mano, ali. Vem está você! Ah! Quieto! Quieto! Matamos o Medunamun, ó. Gente, foi foda, hein, véi? Porque a gente já salvou o sacerdote, entrou lá, fez o limpo e matou o Medunamun. Você? Então você voltou. Vim trazer justiça. Morro com tanto por fazer. Mas tão perto de trazer ao mundo o reino perpétuo dos fortes e virtuosos. Virtude? A Câmara nos dará o poder dos deuses. O que é um menino? O que é um menino? Papo? Alguém não tomou a pílula do dia o seguinte. Que louco, mano. Será que a gente vai ter que ainda tretar com o cara, além de ter feito o que fez, mano? Eu percebo. Eu percebo. Ah! Foi quase! Ei! Oásis de chuva um ano atrás. Ei, ei! Bem, posso tentar. Assim vou pegar dois. Claro. Bem... Isso. Forte. Pronto? Sim. Ah, você me fez errar, seu. Camo, vem cá. Uma caverna de hienas. De verdade? Sim. Ah, vai em frente. Você vai adorar. Acho que tem 16 hienas e elas são de dar medo. Nossa, essa doblagem ficou bem boa, hein? Ah, eu prefiro ir caçar com o papo. Você sempre fica com medo. Ora. Ei, ei! Vamos caçar de verdade. Hã? Tudo bem. Vamos, vamos. Beleza. Leve Kimu até a manada de Ibex. Certo, galera. É o seguinte, ó. Antes da gente continuar aqui... Antes da gente continuar, eu vou ficando por aqui, tá? Para o episódio não ficar tão extenso. A gente, pelo que parece, eliminou o Medunamu. Acabou com o cara um level abaixo só. Finalizou o maluco. Vamos ver o que tem para a gente depois, beleza? Um grande abraço a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.